Quer saber todas as novidades da música e principalmente do pagode baiano? É só acessar www.galeradugueto.com.br Respeite esse site, brother! Vem na cabeça, a bunda é das mulheres, vem! Vem Daiane, vem pra cá Abra as pernas, vem da-da Vem Daiane, vem pra cá Vem da, vem da, vem da, vem da Vai, vai, vai Vem da, vem da, vem da Vem dar, vem dar, vem dar Bota a mão na cabeça e vai no chão, galera do gueto, vai Vem dar, vem dar, vem dar Pequeno uso Vem dar, vem dar, vem dar Vem dar, vem dar, vem dar, vem dar Vem, vem, deixa baixinho, deixa baixinho Esse é o momento, dovinhas Que você bota a mão no pescoço da sua mulher Da sua esposa, da sua africante Digo, bota a mão no pescoço dela Fala pra ela que a partir de agora ela vai ser chamada de Dayane Tá bom? Vem Dayane, vem pra cá Abre as pernas, vem Dadá Vem cá, Ione Vem pra cá Vem, tá, vem, tá, vem, tá, vem A gente já gosta muito Vem, tá, vem, tá, vem, tá Vem, tá, vem, tá, vem, tá Vem, tá, vem, vem, tá, vem, tá Seu pé para e vai, netãozinho Que isso, bebê? Vem, tá, vem, tá, vem, tá 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 Vem, tá, vem, tá, vem, tá, vem, tá